Beleza Oculta, um filme com Will Smith e que eu faço questão de apresentar a você. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Um cara tem uma tragédia pessoal na vida e de repente começa a escrever cartas pra morte, pro amor e para o tempo. Você já imaginou, cara? Isso é muito profundo, são três coisas que você com certeza vai passar na vida. Você vai ter a ação do tempo, você vai sentir amor por alguma coisa ou por alguém e um dia você vai se deparar com a morte. Ela vai cruzar seu caminho várias vezes e um dia chegará pra levar você. Você já imaginou que você escreveria quais seriam as suas palavras e de repente se essas três coisas, entidades, sentimentos, seres, aparecerem pra você? É isso que acontece no filme protagonizado por Will Smith. Tá passando aqui do lado o trailer, vou deixar ele passando pra vocês e faço questão de dar essa dica de cinema. Beleza oculta. O Arbita Geek tá dando essa dica pra você. Agora curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo e me diz aí o que você falaria pra morte, pro tempo e pro amor. E a closet não significa que você está louco. Não, isso é therapeutic. Quem você escreveu a letra? Eu escrevi a letra para a morte. Boa noite. Você está me lembrado, eu tenho certeza. Não. As pessoas escrevem a letra para o universo todo o tempo. Muitas não recebem a resposta pessoal, mas você é. Eu não quero isso. Eu tenho tempo. Eu sou um dono. E você está me fazendo. Você vai pensar que eu estou louco. Mas eu estou tendo conversando. Eu sou amor. Não tenta de viver sem mim, Howard. Eu vi você em sua olhos quando ela me chamou meu pai e você me matou. E você me matou! Eu sou a razão para tudo. Se você pode aceitar isso, talvez você possa viver novamente. E você está me dando um 보�o. Você foi dado um dono Essa conexão profunda A conexão com tudo Olha só por isso Eu prometi, é lá A colateral Ela? Ela?